E aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam ótimos, pessoal Então galera Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo Aqui é o Júnior, direto do Japão Do canal Pobre no Japão Então pessoal, a pegada Hoje é o seguinte O moleque tá afim que eu levo ele lá Na pista de esqui, lá pra dar a volta de snowboard Aí eu tô dando um chego Ali no barracão agora, galera Pra vir pegar as botas As pranchas Os equipamentos Que é necessário pra nós andar de snowboard De esqui, né Aí eu tô indo no barracão pegar agora Aí na volta eu vou passar lá em casa, pegar as roupas As botas, as luvas E vou dar um chego Lá na pista de esqui, lá galera Já vou aproveitar e dar uma filmada Pra vocês lá Tenta trazer um pouco De como funciona a pista A pista de esqui aqui no Japão Filmeza galera? Então fica ligadinho aí Que eu só tô dando um chego ali no barracão Pra pegar os equipamentos E já vou voltar pra casa Pegar um moleque E nós já vamos dar um chego lá na montanha Firmeza? Então fica ligado aí galera Já já nós estamos de volta aí Falou? Salve galera Então pessoal Acabei de carregar as pranchas aqui ó Pra quem não conhece galera Aqui essa aqui é a famosa prancha de snowboard Pra gente poder andar sobre a neve né O famoso esporte O esporte do gelo Essas daqui pessoal São as botas Específicas pra gente poder andar também Na prancha de snowboard E como é que funciona aqui galera Aqui funciona da seguinte maneira A gente pega aqui ó Coloca a bota aqui Aí tem essas fitas Que a gente passa E a gente prende Né? Se por acaso A gente levar um tombo Ou a gente cair A gente não torceu o pé na hora Porque quando a gente tá descendo Nós tá descendo a 20, 30, 40 Tem gente que desce a 60 por hora Lá de cima E se a gente não tiver com a bota própria E os equipamentos adequados É perigoso até torcer o pé na hora galera E vou passar lá em casa agora lá também Eu vou pegar as roupas Porque as roupas também tem que ser Tudo roupa adequada Pra esse tipo de esporte né Porque lá em cima na montanha galera É menos 15 Eu já peguei uma época de pegar Menos 20 graus negativo Lá em cima galera Então as roupas, luvas Tem que ser tudo adequada Pra gente subir a montanha Vou passar lá em casa Lá pegar as roupas Meter as roupas no corpo Pegar o moleque E já vou subir lá Lá pro morro E chegando lá Eu já dou uma filmada pra vocês Mostrar pra vocês Como é que funciona A pista de esquina aqui do Japão Filmeis a galera? Aí pessoal A nevinha aqui ó Coisa linda né galera? Aguenta o desce aí Que já já eu voltarei galera Falou Salve galera Vamos chegar aqui galera No Ski Joe A famosa pista de esqui Pista de snowboard Hoje ainda Não tá tão lotado Que a abertura foi Sexta-feira Parece que abriu Mas na verdade Os caras vão mesmo Sobem lá pra cima né Aí como faz tempo Que a gente não vem Nós vamos dar uma descida Nesse lift pequeno aqui Depois nós vamos subir Pegar aquela cápsula ali galera Aí nós vamos lá pra cima Lá pro barranco acima Lá galera Os caras que vem lá de cima Vem tudo fincado galera Lá já os caras bons já Olha lá o moleque Vem dar até a cura aqui E aí mano Você vai arrebentar a boca do balão E aí galera Agora é a hora do grande momento Aí ó Você tá vendo como é que põe Tem esse nessa presilha aqui Que já é presa Ela já era parafusada Na própria francha O que nós faz Nós engatamos o pé aqui Aí tem essas presilhas Não sei se eu vou conseguir Colocar com a mão só Se eu pôr me mostrar pra vocês Mas aí galera Tá meio complicado aqui Deixa eu engaixar aqui primeiro Aí galera Tem essas duas presilhas aqui ó Elas engaixam certo Então vamos apertando aqui depois Ó Vamos dar o aperto Quero chegar no final Agora caso nós caia alguma coisa Vou chegar a torcer o pé Deixa bem firme Apertou o seu Matheus? Apertou? Pessoal Vamos Aí tem um outro moleque aqui Tá bem na francha Cuidado lá hein Vai devagar por enquanto hein Faz tempo que a gente não vem Faz tempo que a gente não vem Olha galera Faz quase dois anos que a gente não vem dar uma descida Não é um moleque que tá com medo não pessoal Olha Aqui vai Tchau 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 Cadê o jump, jump? É isso aí galera Essa aqui é a famosa pista de esqui do Japão Agora nós vamos pegar aquele outro lift ali Nós vamos subir lá pra cima, lá pra ver como é que é Lá a pegada é louca galera Lá é inclinado no último barranco Beleza? Até daqui a pouco Galera, ó o moleque só no diabo O maluco Aí galera, agora pegamos A cápsula maiorzinha aqui Até o jeito da bicha andar É mais ligeiro Nós estávamos naquela do lado ali, nas cápsulas de criança Agora nós estamos indo pra uma parte dos adultos Lá pra cima lá pessoal Lá o bicho pega, hein Galera, mas está frio Pensa no negócio frio, galera Está frio aí, mano? Tá? Aí pessoal, como que é? É que está muita neblina Não dá nem pra mostrar pra vocês o pico aqui Como que é a ladeira do negócio O negócio aqui é inclinado no último, pessoal Chegando lá em cima, lá nós temos que dar mais uma finalizada Então galera Não sei como vai estar o áudio aqui agora A cápsula está fazendo um maior barulhão, velho Como vocês podem ver aqui, ó Tem até uma vidraça aqui pra proteger, né? Agora pessoal, nós estamos no meio do mato mesmo, galera Essa cápsula aqui, ela atravessa o mato inteirinho aqui, ó Leva nós lá pra cima, velho A pista fica lá do outro lado, ó Vem um pouco aqui, maluco Aí galera Ó, como que é a pegada O negócio vai lá pra cima, não, velho Acho que eu não sei quantos mil metros lá pra cima, lá O que está perigoso é aparecer o urso nesse negócio aqui, velho E a pista fica lá do outro lado Aí o negócio dá a volta inteirinha, só É assim, ó Entrega lá em cima Galera Olha o grau da montanha que nós vamos ter que encarar pra nós voltar Só tem um lugar pra nós voltar, galera É por aqui Tchau 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 Salve rapaziada Galera Acabamos de descer metade Olha o grau do morro, pessoal Tem um lugar de cima Nossa senhora Tem até calor, pessoal Tem até suadeira, velho Olha o descapote Tem uma hora ali, cara Acho que eu rodei uns 360 no ar, maluco Pegada foi louca, velho Cara, tem um barranco ali de neve, não é nem, maluco O bagulho me jogou lá pra cima, velho Foda, galera Mas vamos que vamos Acabar de descer aqui, pessoal Finalizar o vídeo lá embaixo, lá Beleza O moleque já foi Tchau, tchau 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 Tchau